Atraindo mais gente para ajudar na defesa. É como se você tocasse uma corneta assim, um trombone e dizia, vem gente, preciso de vocês, preciso de vocês. Agora vem dois termos aqui que você tem que entender. Se você não entender, você não vai entender a palestra do americano. Então o primeiro é o seguinte, eu tenho aqui um fagócito, pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrítica, pode ser, mas tem vários fagócito, pode ser um neutrófilo, isso aqui pode ser um neutrófilo, porque toda célula, escuta essa, tem que abrir a cabeça, toda a célula nucleada, com exceção do neurônio, toda a célula que tem núcleo, por exemplo, o eritrócito não tem núcleo, então isso não aplica na célula vermelha, no eritrócito, no globo vermelho do sangue. Toda a célula nucleada, com exceção dos neurônios, carrega MHC1. É a carteira de identidade. Aí a pessoa tira o glúten, tira o leite, tira o açúcar. Ela volta, o TPO dela está a 400. Então ele já diminuiu. Ele foi de mil para 400. Eu estou no caminho certo. Eu continuo deixando ela sem glúten, sem leite, sem açúcar. Ela volta depois, mais três meses. Já está sem. Eu só dou alta nela o dia que tiver menos de 35. E digo, você quer continuar? Quando você voltar a comer açúcar, leite e glúten, vai subir de novo. Você que decide. Você quer ter tiroides e o asmoto? Porque muita gente não entende. Eu converso com o médico sobre o CD4, CD8, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem que o CD8 mata a célula e que o CD4 auxilia a célula a se recuperar. Eles não sabem que um CD4 e um CD8 vêm de um linfócito T. Enquanto que um anticorpo vem de um linfócito B, que vem da célula plasmática, que vem do linfócito B. Que um complemento é da imunidade inata. Uma fagocitose pertence à imunidade inata. E assim por diante. Quando ele cai na corrente sanguínea ou na linfática, ele já está graduado. Já o linfócito T, ele nasceu na medula óssea. Depois de um certo tempo, ele vai para o timo e lá vai haver o treinamento dele no timo. E como eu disse, é igual o Enem, só passa 10%. Então ele vai fazer a prova para ver se ele está pronto para matar inimigo e não matar amigo. Senão ele começa a matar próprio. E se ele não passar em um dos dois testes, ou ele não mata o inimigo direito, ou ele acaba matando um amigo, ele não passou no teste. Ele é reprovado, ele é destruído. E aí 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 E aí